Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o David, você está no canal David Gamer e nesse vídeo vamos falar sobre um assunto que ao meu ver é bem sério galera, é isso mesmo afinal de contas a China parece que divulgou novas regras para os jogos serem aprovados no país todos nós sabemos que a China é uma das maiores consumidoras de games no geral não só para mobile, mas digamos que para ambas as plataformas, podemos dizer assim mas para a plataforma mobile, digamos que mais ainda até pelo fato das principais desenvolvedoras de games para mobile serem chinesas todos nós já sabemos que é bem complicado jogar jogos que saem na China tem regras realmente bem difíceis de entender, como horas para as pessoas mais novas poderem jogar enfim, já era complicado e agora parece que a coisa piorou as novas regras não só vão dificultar mais ainda para os jogadores poderem jogar mas também como para as desenvolvedoras poderem criar os seus games são regras realmente super absurdas e é sobre elas que nós vamos falar um pouco a partir de agora aqui no canal beleza? só deixa o like para apontar esse seu vídeo, se inscreva no canal sem mais enrolação, bora de vídeo então vamos lá galera a China recentemente anunciou que começará a ter controle maior sobre o conteúdo dos jogos que entrarão em seu país e um novo memorando foi publicado pela Associação de Jogos do País e trouxe os principais pontos que as editoras terão que seguir a partir de agora e de acordo com o memorando os jogos não são puro entretenimento sem viés político segundo ele, já afirmaram mas sim uma nova forma de arte que deve enaltecer os valores corretos da história e cultura chinesa já começa por aí com uma tremenda de uma imposição com algo realmente que já para mim é extremamente absurdo as desenvolvedoras de jogos basicamente terão que fazer jogos apenas que falem da cultura chinesa com algo da cultura chinesa, com algo histórico somente de lá digamos com personagens ou algo que tenha a ver apenas com a cultura chinesa com isso limitando quase em 70% a ideia de novos jogos a ideia de desenvolvimento de novos jogos basicamente obrigando as desenvolvedoras a digamos puxar saco, babar ovo dos chineses basicamente é isso que eles querem dizer com esta frase aqui e como se isso já não fosse o suficiente isso é apenas a ponta do iceberg que as novas regras são extremamente absurdas nós vamos comentar um pouco mais sobre elas a partir de agora e no final o porquê isso terá um impacto imenso na plataforma mobile não só mobile, mas a mobile sim uma das mais afetadas, tá bom? então vamos lá as regras é a seguinte primeiro, não serão aceitos jogos que violem as leis da China ou vazem segredos de Estado chega a ser engraçado não são aceitos jogos que violem as leis da China ou jogos que vazem segredos de Estado quer saber quais jogos que vão conseguir trazer segredos de Estado da China mas tudo bem ou ainda que violem leis, cara como assim? que jogos vão violar leis? ainda mais chinesa sabendo que lá é um lugar onde basicamente a população, as pessoas em si não tem muita voz tanto é que as regras ultimamente para jogos chineses são extremamente absurdas entre elas controle de horas em que um de menor possa estar jogando alguns jogos entre outras que eu não vou citar aqui mas essa é a primeira e é extremamente absurda também primeiro que é até sem lógica não tem, sei lá, um desenvolvedor que vai utilizar segredos de Estado chinês mas tá aí essa é um dos novos pontos e regras ainda, vamos lá segredos de Estado que propaguem superstições ou normalizem violência e jogos de azar é, né, netiz, entre outras aí coitadas quer dizer superstições, né o que propaguem superstições isso é meio que sai da linha do digamos que da da área dos mitos ou até mesmo da mitologia é, pra área digamos que de crenças e tudo mais o misticismo acho que em geral não pode ser abordado em jogos segundo eles então é, provavelmente mais um limitador pra jogos de franquias como Far Cry entre outras que falam inclusive de religião entre outros misticismo também não vão poder entrar como jogos de azar entre outras coisas que até aí então não tem nada a ver o problema é que quando eles falam que encorajem menores a se ferirem né qual os jogos que vão encorajar menores a se ferir cara é tem tantas outras coisas formas internet é um livro aberto um leque de imensas opções horríveis que umas crianças possam estar fazendo isso mas jogos ao contrário jogos hoje em dia gente é entretenimento jogos hoje em dia é diversão é conhecimento e da onde eles tiraram que possam levar crianças a se ferirem algo que encorajem crianças a se ferirem galera e um ponto apenas que é complicado é quando eles mencionam violência o que define violência em um jogo o gráfico fofinho não vai definir violência até jogos mais fofos você tem que bater em inimigozinhos sei lá bater na frutinha que vai te atingir bater naquele dinossaurozinho que vai cair em cima de você não caracteriza violência o que define violência em um jogo é algo bem complexo isso com certeza vai ter um um afeto vai ter algo realmente muito grande nos jogos e isso vai fazer com que desenvolvedores realmente tirem muito o pé na hora de desenvolver jogos com certeza isso vai ser muito ruim vamos lá jogos ainda não devem dar ao jogador opção de serem maus ou terem uma moralidade tênue então se nossa é absurdo falar isso o jogador não vai poder ter a opção de ter um sei lá um personagem que seja do mal então assim os desenvolvedores não vão poder criar um personagem onde o histórico dele onde a índole dele seja má e não vai poder criar um enredo com base nesse personagem se esse enredo for dizer que o cara é um cara mau que o cara foi preso porque matou algumas pessoas ou porque roubou alguma coisa enfim não vai ter como criar um enredo com base em um personagem mau como se vai criar um jogo onde o cara é bonzinho o tempo todo e é cara é cada coisa sem noção não devem dar ao jogador opção de serem maus quer dizer não tem como você ser mau no jogo o seu papel é apenas ser o cara bom você vai sempre defender o bem você vai sempre fazer o bem vão criar uma linha reta onde todos os jogos terão que seguir isso você não vai poder dar uma liberdade maior para os desenvolvedores criarem o jogo com um enredo onde vai contextualizar um pouco mais algo que não seja ali o bem enfrentando o mal e o jogador nunca vai poder ter um personagem digamos que tenha um histórico uma história que diga ou mencione se quer que ele é ou foi ruim olha que algo nossa chega a ser bizarro mas vamos lá jogos olha essa parte é bem complicada gente essa parte fala inclusive de preconceito velho é complicado todos sabem que a China cara é um país realmente extremamente rígido com suas regras extremamente mantém ali o seu povo uma bolha incrível e realmente é um país que censura muito todas as pessoas os moradores enfim é complicado e vamos agora falar um pouco mais sobre essa regra que personagens ou jogos com romances gay não serão permitidos personagens afeminados serão um problema se não for possível identificar o gênero do personagem cara é absurdo primeiro jogos que sequer tem um romance gay entre duas mulheres ou até mesmo dois homens ou algo que mencione sobre o LGBT não vai ser permitido bem claro foi claro e dito com palavras bem secas não serão permitidos então já é um ato de preconceito entre outros nomes que eu não vou nem citar e não quero entrar nesse ponto aqui só por si já fala a regra por si já fala por ela mesmo jogos com romance gay não serão permitidos personagens afeminados serão um problema se não for possível identificar o gênero do personagem mas o problema para os desenvolvedores terão que definir o personagem masculino ou feminino e fazer com que esse personagem se mostre ao decorrer do jogo que ele é um personagem masculino que ele é um personagem feminino com diálogos com gestos com movimentos enfim tudo que não possa confundir sistemas ou até mesmo provavelmente serão um sistema que irá fazer essa fiscalização que não possa confundir esse sistema de fiscalização dessas regras contudo terão que realmente ser muito mais criteriosos ao criarem personagens para não criarem personagens que possam ir por uma linha homossexual na verdade ou LGBT no geral então terão que criar personagens heterossexuais e provarem que esses personagens são héteros cara eu não vou nem falar vocês comentem aí eu vou nem comentar sobre isso porque isso é absurdo e já dá raiva da ânsia de vômito em ouvir isso e isso não se encerra por aí galera tem mais ainda identificar o gênero do personagem imediatamente ou possuir um homem vestido agindo como mulher serão censurados então resume tudo isso aí que eu já falei ainda elementos históricos incluindo personagens mapas e roupas devem seguir os ensinamentos padrões não é proibido distorcer fatos ou provocar controvérsias e figuras históricas não devem ser remodeladas isso aí cara isso aí praticamente restringe 70% do desenvolvimento de jogos nós estamos falando aqui de elementos históricos incluindo personagens mapas roupas que devem seguir os ensinamentos padrões não é permitido distorcer fatos ou provocar controvérsias e figuras históricas não devem ser remodeladas quer dizer Assassin's Creed God of War inúmeros jogos que usam mitologias que citam em seus jogos acontecimentos pelo menos mitológicos que se contam em histórias podem ser afetados porque não serão permitidos também é lógico que isso é mais voltado para algo histórico algo que aconteceu de fato mas como cita também crenças e mitologias enfim God of War também vai ser complicado mapas e roupas também não devem seguir não devem ser remodelados nada que for histórico nenhum game vai mais poder contar uma história real até porque se ele contar a história real que ao contrário do que diz que você não pode ainda mudar quer dizer você vai ter que seguir a história como ela é e ainda não vai poder utilizar figuras históricas então vai ficar complicado para jogos como Assassin's Creed ou qualquer um outro que quiser tentar trazer fatos históricos em seus jogos vai praticamente ser impossível porque mesmo que você siga o algo o acontecimento histórico você não vai poder usar mapas ou até mesmo roupas ou sequer remodelar os personagens isso é uma ditadura dentro dos jogos na verdade é isso e isso vai diretamente para os desenvolvedores galera olha o quanto está pesado essas novas regras tá galera então vamos lá jogos de simulação que permitem os jogadores mudar a história serão preocupantes especialmente se o Japão e a Alemanha nazista é tão absurdo que eles estão querendo dizer que assim você não pode fazer nenhum jogo que retrate a guerra dos nazistas enfim algo que uma guerra onde a Alemanha venceu ou algo desse tipo ou um jogo que se pareça muito com sei lá com acontecimentos no Japão eles não querem é tudo que para eles é tudo relacionado a eles olha que olha que frase jogos de simulação que permitem os jogadores mudar a história serão preocupantes especialmente se o Japão e a Alemanha nazista olha o quão eles querem proibir qualquer tipo de coisa que não vincule eles que mostrem vitórias ou até mesmo que tenham citações de outros países ou até mesmo o Japão e a própria Alemanha eles querem realmente aumentar a bolha que o país deles vive e só falar sobre eles nos jogos e só eles decidem e tudo sobre eles e levar pro mundo a cultura chinesa somente em história desenvolvimento arte gráfica enredo é basicamente o que eles querem quer dizer a empresa não vai ter mais a opção de fazer um jogo da guerra nazista e dos nazistas e fazer um jogo sobre a Alemanha um americano não vai poder fazer jogo sobre o Japão não pode isso é impossível se quiser fazer um jogo por exemplo sobre o 11 de setembro não vai poder fazer ou algo assim ou mencionar porque não é da cultura chinesa é absurdo é simplesmente absurdo é o que eu tenho pra falar jogos que encorajam jogadores a destruir bárbaros serão vistos como uma forma de espalhar o colonialismo o que falar sobre isso não tem o que falar quer dizer se você tiver lutas e jogos onde você vai ter que matar bárbaros vocês serão vistos como uma forma de espalhar o colonialismo olha o quão estão expandindo a mente absurda e doentia que essas pessoas que pensaram nessas regras tem aonde um desenvolvedor vai pensar nisso vou fazer um jogo aqui a gente vai matar uns bárbaros aqui pra gente espalhar isso aí o colonialismo pra gente incentivar outros países a fazerem o mesmo e invadir e dominar é tá aí gente mais uma regra jogos com senhores da guerra japoneses serão vistos como uma forma de glorificar o militarismo e o jingoísmo como eu citei lá em cima quer dizer japoneses serão vistos como uma forma de glorificar o militarismo e o jingoísmo então mais uma vez eles odeiam vão odiar você falar algo sobre o Japão complica pra ele então jogos que caem um pouco mais pra a parte japonesa da história esqueçam Genshin Impact que se cuide que é um game chinês mas que tem muitos uma mãozinha muito procedente até mesmo pro Japão que se cuide uma das preocupações atuais do governo é que muitos jogos chineses andam parecendo japoneses demais quanto a religião o uso de crucifixo e suazística devem ser feitos com cuidado nos jogos mano crucifixos é cara é absurdo demais eles tem preocupações até mesmo com a parte dos chineses estarem parecendo demais com os japoneses com a religião japonesa e tudo mais quer dizer eles na verdade eles querem criar regras que basicamente vão fechar a bolha do país deles e basicamente só vai sair só vai sair jogos e algo sobre a cultura deles falando deles e não vai entrar nada nada entrará lá dentro nada poderá chegar lá porque eles sabem que os jogos lançados lá saem pra todo o planeta saem pra todos os continentes ocidentais enfim então o ocidente todos os continentes são obrigados a jogar jogos que falem deles e não pode entrar sequer uma vírgula de um outro país até mesmo do Japão ou qualquer outro até mesmo um detalhe de um crucifixo no jogo vai estar dando problema é uma regra que não vai poder mais só resumindo isso tudo aqui e com o olhar do desenvolvedor você limita a desenvolvedora do jogo basicamente a quase 80% de criação nos seus jogos vocês sabem o impacto que isso pode causar no desenvolvimento de qualquer jogo isso não só pra mobile mas jogos em geral pra pc pra console pra todas as plataformas isso tem um impacto imenso até porque a China ela é uma das maiores consumidores e tem influência direta em grandes desenvolvedoras de jogos e pra mobile principalmente as principais desenvolvedoras de jogos mobile são chineses e ainda é algo mais preocupante por isso resolvi fazer esse vídeo aqui nós já sabemos que pra jogar jogos que saem da China na gente aqui nós aqui do ocidente já é complicadíssimo com contas e mais contas a serem criadas sites pra colocar identificações e um monte de coisas de burocracias pra redefinidade e tudo mais e essas regras também serão modificadas pra quem tem essas contas aqui pro ocidente todas essas contas bilibili que entre outras passarão por reformulações e sistemas de segurança mais adaptados digamos mais rígidos serão colocados nelas também então com isso o mais difícil de ter acesso aos jogos chineses e agora por fim essas novas regras que vão chegar para os desenvolvedores dos jogos aí sendo ainda mais grave porque nós basicamente vamos ter digamos que é uma imposição é uma intolerância às criações aos criadores de jogos basicamente você vai estar limitando uma empresa a estar criando o seu jogo basicamente você tem que parar o jogo os seus desenvolvedores terão que fazer jogos só com bases nas crenças nos fatos históricos chineses e ainda se preocupando em não mencionar nada disso aqui galera até mesmo com detalhes de crucifixo coisas e fatos históricos nada disso poderão ser citados então somente empresas que realmente vão estar lá babando o ovo dos chineses vão conseguir fazer alguns jogos e mesmo assim saibam vocês que só virão jogos totalmente focados em aspectos em detalhes em fatos históricos em qualquer tipo de elemento chinês vai ficar complicado para uma desenvolvedora chinesa principalmente criar os jogos lá basicamente essa empresa vai ter que se desvincular a ser uma empresa multi não sei nem o nome nacional não é o nome mas uma empresa que basicamente crie sedes em outros países que não sejam a China para que possam fazer jogos livremente dessas regras é muito complicado principalmente para a plataforma mobile mas realmente quando essas regras começarem a entrar em vigor de fato vai ser algo que realmente nós vamos sofrer consequências muito grandes principalmente na plataforma mobile será algo realmente que terá um reflexo muito negativo a uma plataforma que vem crescendo cada dia mais visto-se em conta como eu já citei que 50% ou mais das empresas de jogos mobile são chinesas e da onde saem jogos mais bem feitos mais bonitos enfim com todas essas regras não sei se muitas dessas empresas vão conseguir trazer novos jogos não sei o quanto esse desenvolvimento de jogos para mobile vão estacionar ou vão continuar enfim é algo que realmente nós precisamos nos aguardar para ver o quão vai ficar essas empresas afinal de contas não são simples regras são regras realmente drásticas regras que me causou vômito vontade de vomitar como tamanho digamos intolerância tamanho o preconceito tamanho a mediocridade de um país que muitos ainda babam ovo puxa um saco um país que só serviu para trazer doenças ao mundo que eu não vou citar um país que é intolerante com o seu povo e ainda é intolerante com jogos de videogames algo que é para entreter algo que é para divertir em um mundo tão complicado em um mundo cheio de dores algo que é para trazer um pouco mais de alegria e frescor eles estão conseguindo trazer algo intolerante e que só falem deles é o rei na barriga que só mencione eles é algo extremamente absurdo me recuso a falar mais sobre isso só mesmo trazer as notícias para vocês e um pouco dessas regras vou estar deixando a fonte para vocês também poderem conferir com um pouco mais de calma a minha opinião é essa é bizarro é ridículo mas preocupante para a plataforma mobile principalmente é algo que afetará todas as plataformas mas a mobile em vista como já citei de todas as desenvolvedoras e tudo mais serem chinesas é algo um pouco mais preocupante vamos aguardar o desenrolar disso aí o quão isso vai afetar de fato quando isso começar a funcionar de fato mas nós já vemos um pouco das sequelas disso aí nessas novas regras até para criar contas kiki biribira enfim as complicações para jogar jogos chineses já aumentaram já em vista que pode ser em recorrência dessas novas regras aí beleza vou estar encerrando o vídeo por aqui fiquem com Deus fui galera chineses chineses chineses